Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim caminhar um pouquinho mais tarde Mas tudo certo, já gravei um vídeo hoje Então vou mostrar pra vocês o lago aqui da minha cidade Dia de sábado Está um pouco nublado hoje, espero que dê pra vocês verem Olha o tanto Que eu sou linda, maravilhosa Ah, ali tem a Floresta, né, aqui do lago Já curte aí esse vídeo, gente Vocês nunca perceberam aqui, né Que aí é tipo uma florestinha, olha Olha Aqui faz parte do lago aqui da minha cidade, gente Já curtiu aí o vídeo, gente Curte aí o vídeo pra mim, gente Eu ando numa felicidade ultimamente, gente Que eu percebi que eu não preciso de ser quem eu não sou Só pra agradar as outras pessoas E eu me sinto tão diferente, gente Parece que eu sou uma outra pessoa Não sei o que aconteceu comigo, sabe? Eu não sei Sei que eu mudei muito Tem uns meninos ali pescando Pessoal aqui fazendo caminhada Olha essa florzinha, que bonitinha E eu tô caminhando Olha, tem uns patinhos ali, olha Tem dois ali, olha Que gracinha, né Olha, tem uns meninos, ó Pescando ali Olha os patinhos Esse vídeo é mais o mesmo Mas é porque, né, gente Você tem que gostar do que você faz Então eu caminho E eu gosto de caminhar É isso Então bora, bora, bora Nossa, aqui tá precisando de roçar isso aqui Caminhar é tão bom, gente Muito bom Hoje é sábado Aqui eles já roçaram aqui, já, ó Eu tô me sentindo tão lindo, gente De verdade mesmo Eu tô me sentindo muito lindo Assim, muito bem comigo mesmo Já curtiu o vídeo? É pra você curtir esse vídeo Que ele atuar Ali tem aquele pessoal Que eu não sei o que eles estão fazendo ali E a gente tá aqui, caminhando E aí, oi, oi E aí, oi E aí, oi E aí oi Eu sou uma E aí Eu emprestio E aí Eu quero te dar um E aí Eu quero te dar um Nossa, eles estão montando alguma coisa ali Que tá ficando muito bonito Deve ser alguma homenagem Eu não sei Tá dando pra vocês verem Eu acho que vai chover hoje Deve ser alguma homenagem, sei lá Hoje é sábado Véspera do dia das mães Amanhã eu vou lá pra minha mãe Ali tinha um menino dançando Vou perguntar se ele quer dançar pra vocês verem Curtiu o vídeo, gente? Olha aqui, gente Verdinha a água Olha Olha o leão aqui de trás de nós Olha ali o tanque, já tá encheu ali, olha Tinha um senhorzinho deitado aqui Olha Ó, tem um passarinho lá Deu pra vocês verem aí, gente? Ele tá ali, o passarinho tá tomando banho Olha Eu vi você dançando ali Você tava fazendo o quê? A gente faz parte de um grupo Que a gente vai apresentar hoje lá no Clayton Beach É, como é que você chama? Eu tava ensaiando, César César? Isso Vai, César, dança um pouquinho pra gente ver Vai Então vamos fazer a apresentação do César e da? Cairine Pronto Pode começar